Tem quatro coisas que eu amo fazer em outubro. Uma delas é assistir a franquia Pânico. A outra é maratonar filmes com a temática de Halloween. Principalmente filmes que tenham sangue. A terceira é assistir filmes originais do Disney Channel de Halloween. E a quarta é rever Meninas Malvadas em 3 de outubro. Porque é o dia de Meninas Malvadas, né? E por incrível que pareça, a Totally Killer, que chega a Prime Video hoje, é uma produção que reúne tudo isso que eu gosto em um único filme. E ele ainda tem referências de De Volta pro Futuro que eu adoro muito. Só que assim, em De Volta pro Futuro temos um carro que viaja no tempo. E aqui temos uma cabine fotográfica. E hoje vamos falar sobre Totally Killer. Esse filme slasher que tem viagem no tempo, tem cenas sangrentas, tem tudo que a gente gosta e muito mais. Quero falar sobre o filme sem spoilers no começo e dar metade pro final do vídeo com spoilers. E falar um pouco sobre o final, reviravolta, sobre o assassino, muita coisa pra gente conversar. Se gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal que também é legal pra você receber próximos vídeos e séries de filmes. Me conta nos comentários se pretende assistir o filme lá na Amazon. E claro, se já assistiu, me conta o que achou que eu quero muito saber a sua opinião. E hoje eu começo esse vídeo com uma polêmica que é a comparação que vai existir em Totally Killer com Terror nos bastidores. Que são filmes com propostas parecidas, mas que também são filmes diferentes. E os dois são igualmente bons. Só que aqui em Totally Killer o diretor conseguiu trazer uma maneira debochada de lidar com as situações. E essa maneira torna o filme muito único. Assim como também o elenco que foi escolhido pra viver os personagens. Traz uma essência muito legal. Que assim, vai diferenciar o filme de muitos outros. E na trama nós acompanhamos ali o notório Sweet Sixteen Killer. Que perto do Halloween de 1987 matou três meninas de 16 anos. Com 16 facadas. Ele nunca foi capturado. Porém depois disso ele nunca mais atacou ninguém. E a única sobrevivente desse massacre foi a Pam. Que ficou traumatizada com essas tais mortes. E ela constantemente fica avisando pra filha dela, a Jamie. Pra ela ter cuidado no Halloween. Porque a Pam ficou um pouquinho bitolada depois do que rolou ali. Lá nos anos 80. Porém agora em 2023 o Sweet Sixteen Killer ressurge. E tenta matar a Jamie. Mas um acidente acaba fazendo ela viajar pra 1987. Antes da morte das amigas da mãe dela. E ela parte numa missão pra tentar impedir esses assassinatos. E também pra descobrir quem é o tal, seja ou o que. E é hilário ver toda a jornada da Jamie nos anos 80. Principalmente porque ela não é a maior conhecedora aí do caso. Envolvendo as mortes das amigas da mãe dela. Então ela ficou constantemente ouvindo o podcast de true crime. Envolvendo esse tal caso. Pra saber onde as amigas morreram. Qual foi o momento que morreu. É muito bom. E ainda melhor ver a interação que ela tem com a mãe dela. No caso a mamacita dela, jovem. Porque é uma dinâmica muito da hora de mãe e filha. Que não sabe que é a filha. E no caso só uma sabe que é a mãe. E a Jamie fala pra Pam que ela é vidente. Em vez de falar que ela é uma viajante do tempo. E daí parece uma coisa bem às vezes da Raven. Sabe? Ela faz. Hum... Ela vai morrer daqui a pouco. Uma coisa mais ou menos assim. Muito hilário. E durante essa jornada da Jamie nos anos 80. Ela precisa de alguém pra confiar. E ela meio que conta sobre a viagem no tempo pra Laurie. Que é a mãe da melhor amiga dela, Amélia. Só que a Laurie tá jovem nos anos 80. Mas é incrível que mãe e filha tem uma habilidade extraordinária pra construir máquinas do tempo. Porque as duas constroem máquinas do tempo. E eu fiquei. Caramba. Meu Deus. O filme levou a sério a loucura que eles queriam criar sobre viagem temporal. E uma coisa que eu curti bastante Totally Killer. É que ele é um filme que vai se comunicar com várias gerações. Ele vai se comunicar com a geração X. Com os milênios. E com a geração Z. Já que ele oferece um choque cultural muito grande. Ele traz músicas temáticas dos anos 80. Que a nossa mãe e o nosso pai provavelmente vão cantar. Minha mãe tava assistindo comigo. E ela cantou todas as músicas. Mas também ele traz algumas coisas muito diferentes. Como por exemplo. Nos anos 80 não tinha exames de DNA. Tinha camisetas politicamente corretas. Tudo isso entra em debate aqui no filme. E assim. Ele também consegue trazer referências de filmes conhecidos. Que todos amam. Como Meninas Malvadas. Aqui por exemplo. A Pan é a líder de um grupo de populares conhecida como as Demoles. E a gente até pode pensar também. Que é uma referência a Heathers. Que é outro filme mega popular. Que tem Garotas Malvadas. Então eu gosto da forma com que o filme pega clichês. Referencia filmes conhecidos. E ainda assim. Ele consegue mostrar que ele tá fazendo uma homenagem. Em vez de simplesmente ser uma cópia. E aos poucos. Também a gente vai acompanhando uma viagem temporal bem maluca. Que vai dividir opiniões. Porque o conceito de viagem temporal não é tratado com seriedade aqui no filme. Na verdade eles autodepreciam viagem no tempo. Mas eles deixam isso muito claro desde o começo. E o tom cômico contorna muitas das situações apresentadas aqui. Tornando elas melhores de serem ali acompanhadas. Por exemplo. O conceito de viagem no tempo é muito usado numa subtrama. Onde a Jamie conta pra mãe dela. Que ela vai ficar com o Blake daqui a muitos anos. Mas acaba que a Pan começa lá em cima do Blake. Antes da hora. E a Jamie lariamente fica tentando separar os dois. Pra não dar problema na linha temporal. Então isso é usado aqui no filme. De uma maneira legal pra aportar problemas que podem rolar na linha temporal. Se eles ficarem juntos antes da hora. Porém no final das contas. O filme sempre coloca uma questão na nossa cabeça. Sobre como funciona a viagem temporal dentro desse universo. Ah e eles também conseguem fazer um bom paralelo entre gerações. Onde a gente vê a Pan tratando a mãe dela muito mal. Assim como a Jamie tratava a Pan. Então isso vira um espelho legal. Para as duas personagens se olharem. E verem os seus erros. É bem da hora a forma com que eles trazem isso. Porque com Mina num arco dramático tão maravilhoso. Que graças a Kierna Shipurka. Que tá interpretando essa protagonista com muito coração. A gente sente realmente a energia que ela tá dando pra esse filme. E o desfecho da história tem ali um momento emocionante. Que eu vou falar um pouquinho mais na parte com o spoiler. De um modo geral eu adorei Totally Killer. Pra mim foi um bom filme de terror. Que ainda assim vai agradar pessoas que nem gostam de filme de terror. Porque eu sinto que ele fica no meio termo. Ele não é tão pesado. Mas ele também não é tão leve. As cenas de ataques são divertidas. E algumas são até boas. Bem coreografadas. Trazem uma certa intensidade. Enquanto outras são um pouco mais leves. Porém todas tem mortes interessantes. Que me deixaram entusiasmados. Pra saber quem seria o serial killer. E se você assistiu até essa parte. Coloca uma faquinha nos comentários. E esse é aquele filme perfeito pra você ver com os amigos. Sabe por quê? Porque todos vão julgar os efeitos visuais cafonas. E também vão amar ver ali algumas mortes. Vão amar ver algumas atrizes. Interpretando seus papéis. Como por exemplo a Liana Liberato. Que tava num colchão d'água falando sobre boquete. Antes de ser atacada pelo Sweet Sixteen Killer. Essa cena é hilária. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ela. A Julian Bowen também lutando contra o assassino. É incrível que sendo uma das mais memoráveis. E a química da Keirna Shippurka com Olivia Roach. Também algo muito presente aqui no filme. Essas duas formam uma boa dupla aqui. E era isso que eu tinha pra falar. Me conta aí nos comentários se vocês pretendem assistir o filme lá na Amazon. Clica no like que é muito importante. E se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. E vamos lá falar com spoilers. E claro que eu vou comentar sobre todas as cenas de ataque do Sweet Sixteen Killer. Começando pela fantástica cena de abertura. Onde a Penn é atacada por ele. E a cena foi numa vibe total de pânico. E uma salva de palmas pra Julie Bowen que entregou tudo nessa cena. Ela aparecia só mais uma dondoca no começo. Aquela mulher indefesa. Mas do nada a gente percebe que ela fez aula de autodefesa. Depois da morte das amigas nos anos 80. E ela equipou a casa dela com várias coisas. Incluindo armas letais. E ela e o Sweet Sixteen Killer entraram numa batalha um com o outro. Teve um que arremessava o outro. E um era jogado pra lá. O outro era jogado pra cá. Só que foi uma pena que a Penn levou várias facadas. E foi morta. Mas a cena foi boa demais. Uma das mais legais do filme pra mim. E eu acho que ela até que lutou bem. E pouca gente conseguiria chegar onde ela chegou. Então parabéns Penn. Você merece minha salva de palmas aqui. E depois disso o assassino tenta matar a Jamie. Mas ela entra naquela cabine fotográfica. Volta no tempo. A gente vê toda aquela dinâmica dela tentando impedir as mortes lá no passado. Porém acaba que todas as meninas acabam morrendo né. Mesmo ela tentando impedir. E uma das primeiras mortes é a da Tiffany. A personagem da Liana Liberato. Que como eu disse é muito boa. Mas acaba que quando a Jamie voltou no passado. Ela mudou toda a dinâmica dessa primeira morte. Que era pra acontecer na garagem. No estilo da Tate. Porém a morte acabou acontecendo no quarto da Tiffany. Quando ela ia fazer sexo. E o Sweet Sixteen Killer apareceu. E claramente eu senti uma vibe de cena da Olivia. Com cena da Tate ainda nessa morte da Tiffany. Porque se vocês notarem. Primeiro antes de morrer ela debocha ali do assassino. Até ela perceber que é real. E aí ela acaba morrendo. E a cena acontece no quarto. Igual a Olivia. Então ficou uma mistura de Olivia com o Tate. Aliás. Se vocês concordam comigo até colocam nos comentários. E acaba que a Tiffany leva várias facadas. Morre. E a Liana Liberato consegue entregar um bom carisma. Interpretando essa personagem. Mesmo ela aparecendo um pouco. Porém eu sinto que ela atua muito bem em filmes desse estilo. E eu gostaria de ver ela com mais frequência. E assim. Não gostaria que ela fosse sem primeira morte. Ela poderia morrer. Sei lá. Pro final do filme. Mas gosta de matar sempre ela no começo né. E depois disso. Vamos pra uma cena numa cabana. No meio do nada. Onde todos ali se reúnem pra comemorar o aniversário. Obviamente numa cabana. Que realmente seria aquela típica cabana de filme de terror. Onde um assassino poderia matar alguém. E a Jamie até tenta avisar isso pras meninas. Mas elas tipo. Ahm. Acho que não. Acho que não. E eu curti a forma com que esse filme coloque esse tropo comum de filme de terror. Onde jovens burros vão pro meio de uma cabana. Enquanto o serial killer tá solto. E a hilária toda a comédia física que rola. É. Nessa sequência da cabana. Até porque a Jamie é colocada pra fora da cabana. Enquanto todos tão chapadões ali procurando uma pizza. E o assassino obviamente tá dentro da casa. E era pra ele matar a Marissa nessa casa. Mas ele acaba matando a Heather. Novamente porque com a Jamie ali toda a dinâmica acabou mudando. E a tadinha da Heather é arremessada na escada pelo assassino. Ela fica se arrastando no chão pra tentar se salvar. E foi uma cena típica de filme slasher. Eu gostei. E foi legal ver também todos da cabana confrontando o Sweet Sixteen Killer. Porque eles batem nele. E a gente viu uma boa luta corpo a corpo onde todos tentam parar ele. Então foi delicioso de acompanhar. Mas acaba que no final das contas a Heather morre né. Então não adiantou muito. E chegamos então no final do filme. Onde todos os sobreviventes se juntam pra fazer uma emboscada contra esse assassino. E acaba que a Marissa se torna a isca perfeita pra ele. Já que ela era a próxima vítima. E eu adorei novamente que eles confrontaram o assassino. Porque geralmente nesse estilo de filme o confronto cara a cara com o assassino só acontece no último ato. Mas não. Aqui eles colocaram dois confrontos seguidos. E isso é muito da hora. Até quebra um pouco aí os tropos padrões desse estilo aí de filme. E eu até achei as duas cenas de confronto inteligentes. E assim. Eu gostei ainda mais que todos se juntaram pra matar o assassino. Eles não pensaram em fazer isso separadamente. Tanto que aqui no final eles conseguem né. A cara aparece com aquela foice que parecia de plástico. Mas na verdade o pai dela deu uma de verdade pra ela se defender. E ela matou ali o assassino na hora. Tanto que a gente descobre que o assassino era o Doug. E o Doug tinha os seus motivos pra matar as três meninas. Até porque a gente vê a Marissa contando a história do Doug. Nós vemos que o colar que ele usava tinha uma foto da Fat Trish. Uma garota que as molles faziam bullying. E era a namorada dele. Ele começou a matar elas por conta do incidente da festa do pijama. Que ocasionou na morte da Trish. Tinha um rumor ali que ela transava com o treinador da escola. E a Tiffany que era a ruiva né. A Lena Liberato. Convidou ela pra descobrir se esse boato era verdade. Embebedou a Trish. E a Trish mesmo que ficasse negando. A Tiffany continuava sempre perguntando. Tentando tirar uma verdade que não existia. Então acabou que a Trish ficou brava. Começou a chorar. E foi embora. Mas antes de ir embora ela ligou pro Doug. E ela foi embora embriagada. Dirigindo. E o final vocês sabem o que deu né. Ela morreu. Então achei legal essa reviravolta. Foi da horinha. Sai um pouco do que a gente esperava. Até porque a Trish não tava no enredo do filme. Então não tinha muito como a gente saber dessa tal história. Já tinha alguns comentários um momento ou outro. Mas não era algo que a gente desconfiaria. Só que o ponto de ruptura aqui. É envolvendo a Pam. Quando a Jamie fica brava com a mãe dela. Por ela terem matado uma inocente. Indiretamente no caso. Mas a Pam fala que ela não tava na tal festa do pijama. Que ela tinha brigado com a Tiffany. Que as duas não estavam se falando. Então a Pam não tava envolvida. E aí entra o questionamento. O porquê a Pam foi morta em 2023. Se ela não tava ali. O Doug não tinha porquê querer matar ela. E esse é o momento que a gente tem uma reviravolta. Onde do nada um outro assassino aparece. Corta o pescoço da Marissa. E essa cena foi imprevisível. E ao mesmo tempo previsível. Até porque o jogo de câmeras tava jogando muito na cara. Que aparecia alguém atrás dela. Mas eu adorei a forma rápida com que a cena rolou. E com que o alarme da Marissa tocou. Daí a gente teve aquela perseguição começando de novo. A cara atirando no assassino foi hilário. Então o assassino acaba matando aquele repórter esfaqueado na cabeça. E essa morte não tinha rolado na outra linha temporal. A Laurie então faz aquele brinquedo do parque. Se tornar a máquina do tempo. Que a Jamie precisa pra voltar pra casa. E o assassino aparece nessa máquina do tempo. A gente tem uma luta bobinha. Mas ainda assim eu adorei essa luta. Principalmente a cena de tensão que ficou. Da gente ficar pensando. Meu Deus. Será que ele vai matar a Pam? Esse assassino não existia na outra linha temporal que tá rolando. E nesse momento temos a revelação de que o assassino. Que matou a Marissa aqui no final do filme. E que matou a Pam. Era o podcaster Chris. E eu fiz. Dan dan dan. Eu sabia. Eu não sei vocês gente. Mas eu desconfiava desse cara desde o começo do filme. Todo esse fanatismo dele por essa investigação tava muito esquisito. E vocês até podem me contestar nesse ponto. Mas eu tava pensando desde o começo. E se esse podcaster quisesse criar uma nova história pro podcast dele voltar a bombar. Até porque esses assassinatos dos anos 80 não iam bombar tanto até agora. Até porque não tem novas pistas. Mas se tivesse uma nova morte com o serial killer voltando. Ele teria mais conteúdo pro podcast dele. E ele queria transformar o Sweet Sixteen Killer no Michael fucking Myers. Ele mesmo diz isso com as palavras dele. Então quando chegou nessa reviravolta. Eu falei. Nossa. Foi da hora. Porque eu esperava uma coisa assim. Eu consegui. Mas eu não esperava que tivesse dois assassinos. Então o filme me surpreendeu de uma certa maneira. E acaba que depois de toda essa revelação. A Jamie mata esse doido com aquela máquina de pregos. Ela volta pro tempo dela. E o final do filme tem aquele ar bem emocionante. Gostosinho. Com a Jamie indo ver se a mãe dela tava viva na casa dela. E dando um abraço muito forte. A cena pra mim foi bem linda. Eu não esperava que o peso emocional dessa cena funcionasse tão bem. Mas como eu disse. Kierna Shipurka. E Julian Bowie com aquele sorriso bom. Deixou eu mais feliz nesse final. Então foi um final bom. E também foi interessante ver que a Lauren lembrava de tudo que rolou na linha temporal anterior. E ela até tá usando uma arma depois de tudo que aconteceu. Porque eu acho que ela ficou um pouquinho perturbada. Mas o ponto que esse final traz. É que ela fez um diário sobre mudanças temporais que rolaram. Por conta da Jamie voltar no tempo. E uma dessas mudanças foi ela ter feito os pais ficarem juntos no ensino médio. Antes da hora. E isso gerou o irmão que ela nem sabia que existia. Porque na outra linha do tempo ela não tinha irmão. E aí ela ganhou um irmão de 35 anos nessa linha do tempo. Que tem um marido e uma filha. Então além dela ter um irmão. Ela é tia. Parece que no final ficou claro ali. Que a Pena e a mãe estavam tendo uma relação melhor do que tinham na outra linha temporal. E a única coisa que pra mim não faz muito sentido nesse final. É que a Lauren lembre de tudo que rolou. Por que ela lembra? Não me perguntem. Qual o conceito de viagem temporal utilizado no filme? Não me perguntem. Vocês entenderam o conceito de viagem temporal? Porque eu não entendi. Foi uma das únicas coisas que eu não compreendi aqui no filme. E eu até acho que a Lauren contou pra Amélia. Tudo que aconteceu nessa viagem temporal. Porque quando elas entraram na casa. Elas estavam com um sorrisinho no rosto. Aparentemente vendo que deu tudo certo. E a Jamie conseguiu voltar. Sem salva pra casa. Então sei lá. Eu senti isso. Porém como que a Pena não lembra da existência da Jamie no passado. Ou o Blake. Enfim. Mas o filme também não faz questão de colocar uma viagem temporal com sentido. E se você assistiu até esse ponto do filme. Coloca um relógio nos comentários. Porque eu tô de olho quem tá assistindo até o final. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adorei assistir esse filme. E eu quero saber a opinião de vocês né. Coloca lá também nos comentários. Mas muito obrigado por assistirem. Um grande beijo pra todos. Até o próximo vídeo. E tchau.